Esse hotel novo hotel oferece quartos confortáveis em uma localização excelente no bairro Três Figueiras, perto da avenida Carlos Gomes e a poucos minutos de carro do shopping center Iguatemi. Ao se hospedar nesse hotel 4 estrelas você poderá desfrutar de uma piscina ao ar livre, malhar na academia ou relaxar na sauna enquanto seus filhos se divertem no clube infantil ou no salão de jogos. O restaurante Ibar 365 oferece uma grande variedade de pratos internacionais, bem como o serviço de quarto disponível 24 horas por dia. O bar serve a aperitivos e caipirinhas. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.